Hey Angel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente aqui vai reagir ao debut do Viviz Aí o re-debut de algumas meninas do DeFriend E eu vou confessar que assim, eu não tô muito animado pra esse debut Eu vi alguns teasers antes de fazer aqui o react E nada me chamou muita atenção não Vamos ver se elas vão me surpreender e vão fazer algo... sei lá, não sei Tô esperando o Viviz me surpreender nesse comeback Comeback não, debut Então chega de enrolação e bora pro react É um, é dois, é três e play Uou, começou Nossa, elas são muito gatas Vixe Tudo faxineira Eu queria saber como é que as mulheres vão promover se estão tudo com covid É medianazinha esse começo Ainda não me acostumei com o refrão Tava achando a outra vibe melhor Olha só Olha só Olha só Olha só Eu tô começando a gostar dessa merda, velho Ai, droga Gente, você pode fazer vários memes com essa loja Uma toqueira, velho Uma toqueira é ela Mano, essa menina que tá no meio de glitter é a Yuna? Nossa, eu achei essa música uma vibe de uma outra, só que eu não lembro Ah, eu acho que essa aí vai virar minha bias Essa é essa de glitter Esqueci o nome dela É a Yuna? Eu acho que é um pouco diferente das coisas que elas fazem ao som de friend Eu acredito Eu acredito que isso poderia ser meio que uma continuação de Mago, né? Que elas vieram um conceito mais retrô Oh, a High Note da gata, velho Nossa, o clipe tá muito bonito Muito, muito, muito bonito Gente, eu quero muito ver stages Ok, bom Elas conseguiram me hypar Eu quero muito ver stages agora Espero que as mulheres se melhorem logo desse covid aí, viu? Porque eu preciso de stages Ah, que linda Gente, real, eu não tava dando nada por esse debut Eu tava achando que ia ser meio fraquinho e tudo mais Só que eu amei Eu amei Eu não sei qual o nome daquela menina Eu esqueci Mas eu tenho quase certeza que é a Yuna Eu posso estar falando besteira Mas eu acho que é a Yuna Gente, ela tá tão gata nesse clipe Ela tá tão bonita Ela tá tão marcante Ela me meteu uma High Note Ela tem glitter Então... Ah, não sei É isso A música ali é uma pegada que eu acredito Eu acho que eu até falei no react Que eu acho que seria uma boa continuação do DeFriend pra Mago É... Sabe? Tipo, Mago aí depois vinha essa pro DeFriend Então... Acredito que elas fizeram bem aí Arrasaram no primeiro single E eu tô... Gente... Meu Deus do céu! Eu já quero comeback, inclusive Mas... Ai, véi... Eu tô imaginando os stages Ai... É... Eu acho que virei fã Eu também Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like pra ver como dá esse vídeo para mais pessoas Se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Também não se esqueça de me seguir aqui no Instagram Que é onde a gente tem um contato mais próximo Inclusive a gente tem um grupo só dos Angels Quem quiser é só me chamar lá no Instagram que eu coloco E é isso aí Tchau